RKA4JL E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos em como os humanos ficaram cada vez melhores na obtenção de calorias de uma determinada unidade de terra. E uma coisa que eu quero enfatizar é nesses números que eu apontei. Eu não quero que você pense que, por exemplo, nos dias atuais, um quilômetro suporte mil pessoas exatamente. Isso porque depende de muitos fatores que envolvem essa terra. Ou seja, quantas pessoas estão vivendo, quantas calorias são necessárias para cada um. Ou seja, na aula passada, esses números foram para te dar uma ideia para mostrar como funciona a produção em obtenção de terra. E o que eu quero fazer nesse vídeo é ver como os humanos precisam de menos trabalho para tirar essas calorias da terra. E se você estiver fazendo uma certa agricultura, você precisa colocar uma energia na terra. E aqui nós temos um gráfico adaptado desse livro. O nome do livro é Energia e Sociedade. E o que queremos olhar aqui são as diferentes maneiras que os humanos tratam de cultivar o solo. E, claro, nem vamos pensar no processo total ou energia total necessária para cultivar uma determinada safra. O que vamos focar aqui é em um processo de agricultura. Ou seja, o processo de cultivar o solo. E arar o solo é prepará-lo. Com isso, você obtém os nutrientes das camadas mais inferiores e traz para a superfície. Enfim, você faz um tratamento ali que eu não vou entrar tanto em detalhes assim. Mas, basicamente, você prepara o solo para o próximo ciclo agrícola. E esse é um processo que os humanos vêm fazendo desde a antiguidade. Então, o que eu quero fazer é pensar em diferentes maneiras de fazer isso e quanta energia é necessária, e quanto dessa energia vem de outras coisas. Então, só para você ver aqui, quando estivermos falando de poder humano, estamos falando de uma pessoa arando o campo manualmente. Ou seja, essa mulher aqui tem um carrinho que está utilizando para tratar o solo. Quando estamos falando do boi, eu quero deixar claro aqui que há um par de bois, como temos aqui nessa foto, significa que os animais estão fazendo a maior parte do trabalho. Ou seja, são eles que estão arrastando o arado e o ser humano fica apenas supervisionando. Mas, mesmo assim, ainda é um trabalho um pouco intenso que esse homem está fazendo. E quando estamos falando de tratores, significa que estamos falando de casos como esse aqui. E esse é o caso onde o trator está fazendo a maior parte do trabalho, ou seja, arrastando todo esse arado atrás dele. E claro, no livro tem esses números, mas eu fiz algumas modificações para nos sentirmos mais confortáveis. Aqui, o poder humano para cultivar um hectare de solo, ou seja, demora 400 horas. O par de bois, 65 horas. Um trator de 6 cavalos de potência, 25 horas. Enquanto um de 50, 4 horas. E se você estiver se perguntando o que é um hectare de solo, é literalmente um pedaço de terra. Deixa eu escrever isso aqui então. Então, um hectare é um pedaço de terra que tem 100 metros por 100 metros. E aí, quando queremos saber as horas necessárias, queremos saber quanto tempo para arar todo esse solo. E como eu disse, um humano pode demorar muito mais tempo do que um par de bois, e muito mais tempo do que um trator de 6 cavalos, e muito, muito mais tempo do que um trator com 50 cavalos. E essa coluna aqui é a quantidade de energia necessária para produzir e manter a máquina utilizada. Então, por exemplo, quando você pensa na quantidade de energia para arar essa terra, você pensa na quantidade de energia que esse ser humano vai ter para gastar. Você não pensa em quanta energia esse material precisa. E é o que temos nesses dois casos. Em um, nós precisamos da energia humana, e na outra, da energia dos animais. E essa medida está em cacau, que é quilocalorias. E claro, um cacau é igual a 1.000 calorias. E as unidades que vamos ver nesse vídeo estão em cacau, ou seja, quilocalorias. Então, o ser humano gasta, em média, de acordo com a tabela, 6.000 cacau, mas isso não é uma quantidade tão significativa para a quantidade de calorias que ele pode gastar. E claro, se você utilizar a força humana ou a dos bois, você não está utilizando gasolina, não é? E nesses três cenários, você está trabalhando 10 horas por dia, enquanto aqui, 4 horas. Já essa aqui é a medida de quão difícil é o trabalho da pessoa. E claro, eu modifiquei esses números em relação ao original. E o que estamos dizendo nessa coluna é que, se você estiver utilizando, por exemplo, esse arado aqui, vai ser uma atividade muito trabalhosa, não é? Você vai gastar cerca de 400 quilocalorias por hora. E se você fizer isso por 10 horas, você vai precisar de 4.000 quilocalorias. E conforme o trabalho humano vai sendo menos necessário, menos quilocalorias você vai utilizando. E claro, nós estamos assumindo que os humanos consomem 100 quilocalorias por hora quando não estão trabalhando. Mas claro, os humanos vão tomar café, almoçar, jantar, dormir. E isso vai devolver uma certa quantidade de quilocalorias. E essa coluna é a quantidade de quilocalorias que os humanos vão precisar durante um dia. Lógico, essa é a atividade que mais vai ser necessária, não é? Já essa coluna mostra o total de energia que os humanos precisam colocar para fazer toda a tarefa de cultivar todo o hectare de solo. Ou seja, se você está usando 5.400 quilocalorias, sendo 400 por dia, e você requer um total de 400 horas, você vai precisar trabalhar 40 dias. Ou seja, 400 dividido por 10. Então, 40 dias vezes 5.400 quilocalorias por dia. E isso vai dar esse total. Mas claro, isso é utilizando apenas um ser humano. Você ainda adiciona 6.000 quilocalorias para o arado e com isso a entrada total de energia vai ser igual a essa aqui. Agora, quando você vai para o par de bois, você vai precisar de menos horas e isso requer menos energia humana. Ou seja, você ainda vai gastar uma energia humana com essa mão de obra aqui. Mas isso não é tão intenso como vemos nessa imagem. E aí, a energia humana gasta diariamente, vai ser de 5.150, mas, nesse caso, você precisa de 65 horas e, de novo, trabalhando 10 horas por dia. Ou seja, a entrada de energia humana diminuiu bastante. E claro, ainda tem outro tipo de energia que pode ser a energia consumida por cada um boi. Digamos que cada boi consuma 20.000 quilocalorias de alimento por dia, que é o que nós estamos supondo. E como nós temos um par em cada dia, então, eles consomem 40.000 quilocalorias por dia. E se você fizer isso por 65 horas dividido por 10, você vai precisar de um total de 260.000 quilocalorias. A entrada total de energia aumentou, não foi? E esse é um fenômeno bem interessante que está acontecendo aqui. A energia humana necessária está diminuindo cada vez mais, conforme as tecnologias vão aumentando. Ou seja, começamos com 216.000, depois caiu para cerca de 33.000 e depois foi diminuindo com os tratores. Mas a energia total pode estar aumentando, talvez por causa da alimentação dos bois ou talvez por causa da quantidade de energia devido à gasolina, que é necessária para movimentar os tratores. Mas o interessante é que a energia humana diminuiu drasticamente. E uma última coisa que eu quero destacar é a entrada de energia nos tratores. E se você olhar a tabela, um trator com 6 cavalos de potência, nós vamos precisar de 25 horas para arar 1 hectare. E isso vai utilizar muito petróleo, já que nós estamos assumindo que um trator de 6 cavalos gasta, em média, 23,5 litros de gasolina a cada 25 horas. E claro, os meus dados estão um pouco diferentes dos reais, tá? Eu coloquei alguns números aqui, mas você pode pesquisar, por exemplo, no Google e ver números mais próximos da realidade. Por isso, essa é a quantidade de energia gasta para manter o veículo em movimento ao longo de todo o arado. E claro, para produzir um veículo, requer muita energia, né? Ou seja, isso é 20% do total gasto de energia ao longo da vida desse veículo. é aproximadamente igual à quantidade de energia necessária para produzir o mesmo. Mas tanto aqui quanto aqui, os seres humanos precisam utilizar menos energia própria. E com isso, o total de energia humana também vai diminuir. E a mesma coisa serve para os tratores de 50 cavalos. O que eu estou querendo dizer aqui é que conforme a tecnologia vai avançando, a energia humana vai sendo poupada. E com isso, nós podemos utilizar o restante em outras atividades. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!